E aí pessoal, nosso professor Waldo, grande professor Waldo aqui do Espaço de Treino orientando aqui a nossa aluna Pois é pessoal, aqui vocês tem orientação o tempo inteiro dos professores aqui do Espaço de Treino Tudo bem? ... Da descansada Mas se você quer orientar a sua tranquilidade, você pode estar pensando em uma coisa com a base ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13. Hoje vai para baixo